Música 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 Vai cair Vem, vem, vem Vem, vem, vem Aquela boa era pulada Não, mas... Vem, vc Vem, vc Seu vidro Vc 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 E como explicarle que ela não sente o que eu sentia por ela E como explicarle que agora são tu besos que me despertam E eu nem sei mais se seria capaz de me perder só pra te ter Não quero mais deixar de ser E eu nem sei mais se seria capaz de me perder só pra te ter Não quero mais deixar de ser Quero sua roupa, cara, enjoo no chão Foda-se a noite, é nossa dor na sua mão Eu só quero que ela não me esquece Caraca, ela tá muito nua Cadê meu filho? Ela que não volta mais Ô mãe, ela passou Eu fiquei na mão marona Mas vem hoje quando nós enrola Eu nem vazei pra jogar bola Hoje eu sou... Olha pra cá Ei, senhor Caraca, ela tá Por que não vem com o muense? Por que não vem com o muense? Por que não vem com o muense? Não me esqueça Não me esqueça Vocês acharam que o sua carro deu um segredo? Ai gente, quero também Eu caí da minha máscara Eu, a viara chique Eu, a viara chique Tá reclamando que eu tô gostando aqui Só reclama de mim, me ama Me ama Eu, a viara chique E eu comecei a chorar Porque a senhora é de rir Vai, Priscila Você aguenta, você é forte Isso Isso, agacha merda Boa Eu, a viara chique Eu, a viara chique